Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Vivemos esses dias do Natal Depois de nos prepararmos durante o tempo do Advento E foram quatro semanas de escuta da Palavra de Deus De oração, de prática intensa da vida cristã Já estamos vivendo a realidade do Natal O Natal não passou Porque não se trata apenas de viver Do dia 24 para o dia 25 de dezembro Mas de acompanhar o grande quadro da cena do Natal Prestando atenção nos detalhes A Igreja não celebra apenas uma data do calendário Como a comemoração de um aniversário Ou de inauguração de alguma coisa importante Não A Igreja celebra um mistério Quer dizer, ela se aproxima com fé daquele acontecimento E pouco a pouco Tira as grandes lições que tal acontecimento pode oferecer A própria Igreja A todos os fiéis E também oferece essa realidade ao mundo Pensemos um pouco Como nessas últimas semanas A palavra do Papa Francisco A palavra do Papa Francisco Tem atraído multidões de pessoas Aliás, tanta gente acorre não só a Roma Mas também a escutar e prestar atenção na palavra do Papa Viram o sinal que a Igreja pode ser no meio do mundo Há poucos dias Quando a notícia do reatamento de relações diplomáticas Entre Cuba e os Estados Unidos Se espalhou pelo mundo Os presidentes dos dois países Em seus respectivos discursos Fizeram referência A intervenção da Santa Sé As cartas do Papa aos presidentes O diálogo Os representantes que Reservadamente foram acolhidos no Vaticano Como tudo isso foi tecido pouco a pouco Com extrema delicadeza Com respeito à situação de cada um dos países A Igreja presta esse serviço Se durante esses dias Muitas pessoas pensaram Apenas nos gastos, nos presentes A Igreja prestou um serviço precioso Quando nas paróquias fizemos novena de Natal Quando celebramos a Eucaristia No dia 24, no dia 25 Quando o nosso povo ouviu a pregação da palavra de Deus Quando os nossos meios de comunicação Ofereceram ao mundo Aquilo que a Igreja tem para dar Durante esse período Quando essas coisas aconteceram Nós temos a certeza De que o serviço da evangelização É oferecida É oferecida, é prestado Com muita seriedade Pela Igreja de Cristo No meio do mundo O diálogo A convivência com as pessoas Tudo isso É feito De uma forma muito dedicada Muito séria Não só pelo Papa e os bispos Ou os sacerdotes Mas também por todo o corpo eclesial Com todos os cristãos Que se tornam Presença do amor de Deus No meio do mundo Nós testemunhamos Malgrado as nossas limitações Mas nós testemunhamos A presença salvadora De nosso Senhor Jesus Cristo O verbo de Deus Feito carne Para nos salvar É assim que nós nos sentimos Durante esses dias E ao falar desses detalhes A serem oferecidos Como serviço ao mundo Hoje e amanhã Hoje é tarde, noite e amanhã A Igreja celebra a festa Da Sagrada Família Como que olhando o grande painel Do mistério de Cristo Nós prestamos atenção Na realidade da família Os conceitos de família Se tornam diversificados Existem muitos problemas Em relação à família A sua instabilidade A sua fragilidade E é claro O mundo já paga muito caro Por todas as consequências Do ambiente divorcista Que existe em nosso tempo Nós sabemos o quanto isso É pesado O quanto isso traz consequências Seríssimas para a vida das pessoas A Igreja Nós recebemos os bispos Recentemente O texto de preparação Para a próxima Assembleia Do Sínodo dos Bispos Que acontecerá em outubro de 2015 E esse texto já está disponível E esse texto já está disponível na internet Para as pessoas que Acessando o site do Vaticano Quiserem lê-lo A Igreja quer oferecer Quer anunciar O Evangelho da família A boa nova da família Nós temos a responsabilidade De ir ao encontro das pessoas Que sofrem pelas situações difíceis Em suas famílias Mas temos também O dever muito sério De mostrar Quantas e não são poucas Famílias que dão certo Famílias que vivem efetivamente A realidade do sacramento do matrimônio Do amor fiel Exclusivo entre homem e uma mulher E realizam a família Como ela está prevista No plano de Deus Na sagrada escritura E na compreensão da igreja Família é uma realidade Um homem e uma mulher Vivendo fiel e exclusivamente Na fecundidade Para gerar filhos Este é, vamos dizer O modelo de igreja De igreja familiar De família Que se realiza Uma igreja doméstica É assim que nós temos A oferecer Respeitando Outros conceitos Outras pessoas Jeitos das pessoas Entenderem as coisas Mas o que nós temos Para oferecer É a beleza Desta realidade familiar Uma família Como aquela de Jesus Maria e José O que esta família Tão peculiar Tão original Tem a oferecer Às pessoas E também A oferecer Ao mundo Qual a característica Qual a contribuição Tão própria Que esta família Tem a oferecer Primeiro Esta família Não nasceu Apenas Da vontade Da carne E do sangue Essa família Nasceu Do plano de Deus E plano de Deus Não é algo Que se restringe A Jesus Maria e José O plano de Deus Diz respeito A todos nós Um homem E uma mulher Eu penso por exemplo Nos jovens Em tempo de discernimento E tenho dito isso Neste final de ano Nas várias crismas Que faço Pelas paróquias Um jovem Um rapaz E uma moça Ao chegarem O tempo Das suas opções Precisam fazer Uma pergunta O que Deus Quer de mim? Qual é A pessoa Que expressa O plano de Deus Na minha vida? Ao fazer Esse discernimento Nós temos O gosto estético A pessoa Tem atrações físicas Que chamam a atenção Mas nós temos Algo que vai Além Da aparência física Os valores morais As realidades Que estão Dentro da pessoa Precisamos Perguntar Essas coisas Agora você Pode colocar Um rapaz Ou uma moça Que Vamos imaginar Que colocassem Diante de si Três Quatro Pessoas Perfeitas Fisicamente Moralmente Intelectualmente Etc Como se faz O discernimento? Diálogo Aproximação Oração Abertura Para a graça De Deus Vida sacramental Este é um processo Vocacional Para o matrimônio Para que as nossas Famílias Do futuro Não nasçam Apenas Da vontade Da carne E do sangue Mas nasçam Do céu Como a Sagrada Família Outro aprendizado Que tiramos Da própria Sagrada Família De Jesus Maria E José Naquela família Todos Buscavam A vontade De Deus Afinal de contas Jesus é Deus Maria E José São pessoas Dedicadas Entregues Consagradas Ao serviço De Deus Havia uma Tensão Positiva Na vida Inteira De buscar Aquilo que é Melhor Não nivelar A vida Da família Pelo rodapé Das brigas Das discussões Dos problemas Cotidianos Que muitas vezes Acabam Atropelando Ou Fazem com que As pessoas Se tornem Quase Atônitas Diante de Tantos problemas Que possam Acontecer A Sagrada Família De Nazaré Pensemos Em Nossa Senhora Que teve a revelação Do anjo Gabriel Em José Que não dava Passos A não ser A partir Da descoberta Da vontade De Deus Pensemos Em Jesus Que sempre Manifestou Quando ele Cresce E começa A sua pregação Fazer Aquilo que Agrada O Pai Essa família Tem um grande Ensinamento Para oferecernos A família De Nazaré Tem ainda Uma outra Realidade Para oferecernos O valor Das coisas Cotidianas O valor Da simplicidade A vida Em Nazaré Foi muito Simples Há poucos Dias Um meio De comunicação Mostrava Um especial Muito interessante Sobre Nazaré Mostrando ali Aquelas Escavações Que foram Feitas E se descobre O lugar Provável Onde efetivamente Jesus Maria E José Teriam vivido Na Entrada Dessas Escavações Tive alegria Uma vez De me assentar Ali Tomar o evangelho E ler textos Que faziam referência A vida Da Sagrada Família Em Nazaré E ali Rezar E dizer Por aqui Passou Jesus Por aqui Passou Maria Por aqui José Que bom A vida cotidiana Bem vivida Com simplicidade Quero convidar A todos Queridos irmãos Queridas irmãs A olharem Para a Sagrada Família de Nazaré Jesus Maria José Não pensando A como Distante De nós Mas como Referência De valores A fim De que todos Celebrando Hoje e amanhã Sagrada Família Tenhamos esta Limpidez Esta clareza Esse desejo De amor a Deus De serviço uns aos outros A partir de nossas casas Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Eu agradeço muito Ao padre André Teles Porque Alguns programas Anteriores Foram feitos Por ele Durante esses dias No meio De Todos os compromissos Ligados Ao advento E ao natal Eu também Tive que Dedicar uma parte Do meu tempo Para concluir A elaboração De um novo livro O Retiro Popular 2015 Já são mais de 20 anos Que cada ano Eu escrevo Um livro Para a quaresma E tem se espalhado Muito pelo Brasil Afora E também aqui Entre nós E Se trata De uma contribuição Para as pessoas Viverem Com intensidade O tempo da quaresma Na preparação Para a Páscoa E o título Do Retiro Popular De 2015 É A Arte do Perdão Tive alegria De concluí-lo Nesses dias E encaminhá-lo Para a editora Canção Nova Em São Paulo E o seu lançamento Acontecerá no mês De janeiro E depois No início Do mês de fevereiro Antes ainda Da quaresma Nós faremos O lançamento Aqui em nossa Arquidiocese Com muita alegria Assim Eu agradeço A Deus Agradeço A colaboração De várias pessoas Que me cobriram Para Alguns compromissos Que tinha Durante esse período Para que eu pudesse Trabalhar Na conclusão Desse texto E enviá-lo A editora Para a Devida publicação Nós queremos Agora Ouvir perguntas Que nos foram Feitas E dessa Feita E dessa feita Nós Vamos em atenção A vários Irmãos e irmãs Nossos Que trabalham Conosco Aqui na Fundação Nazaré De comunicação E na Cúria A primeira A primeira pergunta É de Dona Célia Que mora Na paróquia Nossa Senhora De Nazaré Dom Alberto Estamos nos preparando Para o Congresso Eucarístico Nacional Que será em Belém do Pará Como estão Os preparativos E onde será Efetivamente Este evento Muito obrigado Pela sua pergunta Dona Célia No dia 12 de janeiro Próximo No dia Do aniversário De Belém Nós teremos Uma solene Concelebração Às 19 horas Na Catedral Para a abertura Do ano Eucarístico O ano Eucarístico É um ano De intensa Atividade De formação Das pessoas Para nós Vivermos A preparação Ao Congresso Eucarístico O Congresso Eucarístico Já tem o seu Programa Divulgado Espalhado Por várias Partes O programa Está feito O Congresso Eucarístico Acontecerá Na nossa Arquidiocese De Belém De 15 a 21 De agosto Do ano De 2016 O ano Dos 400 anos Do início Da evangelização Da Amazônia E 400 anos De fundação Da cidade De Belém O Congresso O Congresso Não acontecerá Num lugar Só As celebrações Maiores Ocorrerão No estádio Mangueirão Algumas celebrações Acontecerão Nas regiões Pastorais Os eventos Formativos De debate Teológico Acontecerão No hangar A celebração Da Santa Missa No dia de encerramento Do Congresso Será em frente A nossa Basílica Santuário De Nazaré De onde Sairemos Em procissão A procissão Do triunfo Eucarístico Que vai Em direção A nossa Catedral E a benção Final do Congresso Será O forte Do presépio Durante a semana Nós teremos Concelebrações Solenes Todas as manhãs Na catedral As igrejas Centrais De nossa Cidade de Belém Terão eventos Durante toda a semana Nós teremos Na terça-feira Dia 16 Do Congresso Eucarístico 16 de agosto 2016 Sete pontos Diferentes De eventos Do Congresso Eucarístico Que são Preparados Agora Pelas diversas Regiões Pastorais Portanto Nós teremos Um congresso Com momentos De encontro A técnica É sempre esta Um dia Todo mundo Junto Um horário Todo mundo Junto No dia Seguinte Espalhado É nesse movimento Que nós vamos Realizar O nosso 17º Congresso Eucarístico Nacional Na nossa Arquidiocese De Belém E todos Podem participar Todos podem Entrar em contato Com a Cúria Metropolitana Ou com o Padre José Gonçalo Na nossa Catedral Para que as Pessoas Se coloquem A disposição Já temos Comissões Que estão Trabalhando E se preparando Devidamente Para o Congresso Eucarístico Nacional Pergunta Agora de Edson Lima Que é da Paróquia de Nossa Senhora De Fátima De Quaracim Dom Alberto Eu queria que você me Explicasse Quais são os critérios Que precisa Para se tornar Diácono Edson Para ser Diácono Precisa ter Uma vocação Uma vocação Um chamado De Deus A pessoa Identificar em si Esse chamado Fazer um discernimento Com um diretor espiritual É necessário Que a pessoa No momento Da ordenação Tenha Trinta e cinco Anos de idade E que tenha Um tempo Já de matrimônio Bem vivido O consentimento Da esposa O apoio Da própria Paróquia A apresentação Da paróquia Preparam-se Para serem Ordenados No dia De Pentecostes De 2016 O grupo Atual Da nossa Escola Diaconal Santo Efrem São 72 Candidatos Que se preparam Para a ordenação Temos O grupo Atual De cerca De 40 Candidatos Na escola Que E fez Durante esse Segundo semestre O seu período Propedeutico Esse grupo E no ano que vem Começam As aulas Dessa forma Nós temos Uma escola Permanente De diaconato E pouco a pouco Nós fazemos O discernimento E a preparação Adequada Das pessoas Pergunta De Emília Jacó Dom Alberto Como se estrutura A liturgia Do advento E como O senhor Orienta Os ministérios De música A escolherem Os cantos Da liturgia Do advento Um abraço Emília A sua pergunta Foi feita Ainda durante O tempo Do advento Mas ela Pode ser Respondida Também A luz Do tempo Do natal Em que nós Em que nós Nos encontramos A escolha Dos cantos Deve ser De acordo Com o mistério Celebrado O tempo Do advento Que terminou Há poucos dias Nós insistimos Por exemplo Que os cantos Fossem mais recolhidos Fossem mais recolhidos Evitando-se Por exemplo Usar percussão Nas celebrações Os instrumentos Usados mais Para sustentar O canto Do que tudo Quando chega agora O natal O período Já é mais festivo Daqui a pouco Virá a quaresma Tempo penitencial Então nós Não cantamos Aleluia Não cantamos O glória É importante Que os Ministérios De música Procurem Ler As instruções Que estão No próprio Missal Para dizer O que é Adequado Para cada Tempo A orientação É que se Siga Aquilo que a Igreja nos Diz Para cada Período Do ano Pergunta Agora vem De Grayson Que é da Paróquia de São Pedro São Paulo E trabalha Conosco Aqui Na fundação Dom Humberto Eu gostaria De perguntar A respeito Da música Litúrgica Existem muitos Questionamentos A respeito Sobre as palmas Na missa Algumas pessoas Falam que não existe No instrução romano Nada que fale Algo que não se possa Bater palma Na missa Já outros dizem Que não se pode Bater palma Então qual é A opinião da igreja O que a igreja fala Pode-se ou não pode-se Bater palma Na santa missa Grayson A sua pergunta Se liga também A pergunta anterior Feita pela Emília Que é da Paróquia Santo Antônio de Pádua A respeito Da liturgia Existe uma instrução Que diz assim Que a gente precisa ser Sóbrio No uso das palmas Na liturgia Essa é uma instrução Geral Para a igreja toda Se você vai A África É praticamente Impossível Você participar Da liturgia Sem dança E sem palmas Se você vai A algumas comunidades Nossas As pessoas Se expressam Com as palmas Então É necessário Ter um bom senso Aí de repente Eu chego Numa comunidade Paroquial Um ato penitencial Quando a gente Quer reconhecer A nossa fraqueza E quer pedir perdão A Deus E de repente Você começa a usar Um instrumento Bateria Como se fosse Um canto De uma aleluia Ou bater palmas Falta o que? O bom senso Aí você chega Em determinado lugar O pessoal bate palmas Em todos os cantos Da Santa Missa Aqui o bom senso Não prevaleceu É bom nós Estarmos atentos Para que instrumentos Gestos Manifestações externas Correspondam A cada tempo Litúrgico E a cada momento Da própria liturgia Vários lugares Eu já orientei Por exemplo Na quaresma Vamos ser mais sóbrios Nesses gestos Vamos estar atentos A isso Que o Ministério De Música Não estimule As pessoas Excessivamente A manifestações Em todos os momentos Mas que exista Eu volto a dizer O bom senso Para acompanhar Cada coisa Que é feita Na vida da igreja Próxima pergunta É de Maria Sales Que é da paróquia De São José de Queluz Um amigo meu Que é da guarda Daqui da paróquia Ele quer saber E eu também E muitos também Qual a diferença Entre padre Frei E irmão E por que Essa diferença Muito bem Veja só O sacerdote O padre Que nós chamamos É aquele que foi Ordenado Que recebeu Um sacramento Da mesma maneira Como o bispo É ordenado A ordem Do bispo A ordem do padre A ordem do diácono Isso aqui é o sacramento Da ordem Então Todos que receberam Esse sacramento No segundo grau Do presbiterato Ganham o nome De padres Que quer dizer Pai Frei E irmão É a mesma coisa Vem de frater Em latim Quer dizer Irmão Você vai encontrar Algumas pessoas Que são De congregação Religiosa Por exemplo Os freis Da sua paróquia Que são Agostinianos Eles são De uma comunidade Religiosa De uma Ordem Religiosa E eles são Chamados de freis Porque vivem Em comunidades São chamados De irmãos Você encontrará Alguns religiosos Que não são Ordenados Então eles são Chamados de irmãos Da mesma maneira Como nós temos Irmãs religiosas Do sexo feminino Que é claro Sendo do sexo feminino Não são ordenados Mas são Irmãs Quer dizer São pessoas Dedicadas totalmente Ao serviço De nosso senhor Um grande abraço Para todos Um bom final de semana Nessa festa Da Sagrada Família Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos Abençoe-vos